Olá, mais um videocast do Cine 7 no ar, agora para falar sobre Star Wars, o Despertar da Força. Ivanildo Pereira e Luca Jardim aqui comigo. Ivanildo, o que você achou do filme? Queria saber de vocês dois, o que vocês acharam do filme, mas eu vou começar contigo, Ivanildo. Eu gostei bastante, uma sessão pipoca incrível, né? Um filme daqueles filmes que você entra no cinema para se divertir e ele vale o ingresso. Ele te entrega isso, né? Sim, entrega, como os velhos filmes de Star Wars costumavam fazer e essa coisa acabou se perdendo um pouco no tempo, com aquela segunda trilogia do Jardim. Lucas, o filme, como o Ivanildo falou, volta aquele clima de aventura, tanto quanto o identista, dos primeiros três filmes. É muito bom, tanto para fãs novos, que não conhecem, não são familiares passáveis, que vão encontrar nos personagens Rey, Finn, essa galera nova. Vai ter gente que vai se identificar e os fãs antigos vão gostar de ter aquela coisa toda de volta, né? Da Sandra, das batalhas, do Sabe de Luz, então é o que, na verdade, os fãs vão querendo ver quando vão para o filme de Star Wars. O que vocês falaram aí da questão do nostálgico, o identista, que é o seguinte, no filme, aí vou trazer até um pouco da minha opinião, eu senti uma questão, isso, lógico, para claro no filme, mas é nos momentos que você percebe, por exemplo, a Rey é muito Luke, né? Ela tem muito de Luke ali, a própria jornada dela durante o filme tem muito de Luke. Você tem quase um Darth Vader ali no meio do caminho, que depois dá uma mudança. Você tem o Palpatine também, o Imperador. Enfim, Estrela da Morte, Estrela da Morte, mais uma coisa. Vocês acham que essa nostalgia, ela só é benéfica ou pode trazer uma certa forma de personalidade para esses novos filmes? Já que eles podem ser ancorados todos em elementos do passado. Você acha que tem esse problema ou não? Isso aí não é um problema, é uma qualidade. Bom, é aquela questão, eu até fiz o comentário agora de o que o fã de Star Wars vai para o cinema querendo ver quando vai ver o filme de Star Wars. Então eu acho que ele quer a sua dose de ação, de comédia, suas lindas, suas batalhas intergalácticas, quer um pouco de tudo isso. E o fato da trilogia que o George Lucas lançou entre 1999 e 2006 não ter trazido isso, e o fato de ele ter ignorado esse clamor dos fãs acabou fazendo com que a trilogia fosse tão malquista. A nostalgia no Star Wars não me incomodou tanto, porque eu acho que a proposta do J.J. Abrams e do filme era de trazer de volta os fãs e de relançar a história para uma nova geração. Ele não queria reinventar a roda, não queria fazer nada ousado, até mesmo porque é um filme de, quanto é o orçamento, 160, 170 mil, não dava para ser muito ousado, né? Não dava para ser muito ousado com uma coisa, ainda mais com a Disney esperando que o filme... E o marketing. É, o marketing esperando que o filme justifique o investimento que eles fizeram, né? Apostou no seguro, você acha que apostou no seguro? Eu acho que ele apostou no seguro, mas fez o seguro bom, né? Foi o seguro bem que vai divertir todo mundo e os próximos livres dessa carga, né? Eu acho que eles vão poder ser mais ousados. Há histórias sobre o que aconteceu. Dentro da série, ele está encaixado em que parâmetro? Ele é o melhor, é o segundo melhor, fica atrás de quem nessa briga toda? Ivanildo, como eu... Eu já estava cantando ali e não queria falar. Bom, vamos lá. É o seguinte, gente. Estava aqui já coçando para falar o seguinte. Olha, é complicado porque, por um lado, ele é... Vamos colocar assim, ele é o mais divertido filme de Star Wars que a gente viu. Não pode ficar em cima do mundo. O quê? Não, não é. Assim, ele... Vamos lá. Ele já começou assim... Tá, então não é para ser em cima do mundo, então beleza. Ele é melhor do que a trilogia do... Entre 99 e 2005, mas ainda tem um... Falta... Tem que comer feijão com arroz para chegar na trilogia original, Porque ainda que a trilogia original tenha muitos furos, ela gerou várias das estruturas de roteiro e personagens que esse novo filme pegou. Então, acho muito fácil, Luciana, falar que o filme está muito bom, que está muito... Que está revitalizando alguma coisa, mas a gente tem que lembrar que teve filmes que criaram as coisas que hoje ele está revitalizando. Você coloca ele no quarto lugar? Eu coloco ele... A praia do Return of the Jedi? Olha, eu acho que está no... O Return of the Jedi é um filme tanto quanto falha, então eu diria que ele está no terceiro lugar, acho que ele bate o Return of the Jedi. Está no pódio? Está, está no pódio, ele está no pódio. Bate o Return of the Jedi. Também, está no pódio, o melhor Star Wars desde o Impact of the Attack, e ele está no pódio da série já. Talvez, na revisão, ele cresça ainda mais, e supere o filme original do George Lucas, ficando atrás apenas do Império, na opinião. É isso, Star Wars de volta, a gente também de volta com nossos videocasts, a gente fica por aqui, até a próxima, tchau.